Olá, ouvintes! Hoje nós vamos falar um pouco das nossas entidades. Nós tivemos o Rotary Club, o Rotary Club de Americana, influenciando e trouxe para Santa Bárbara, isso lá nos anos 40, nós tivemos aqui a fundação do clube de serviço, o Rotary Club. O mesmo aconteceu com o Lions, que de Americana influenciaram aqui para termos o Lions. E uma das primeiras atividades do Rotary foi incentivar a vinda do ginásio. Isso ocorreu lá em 1947, no prédio que foi construído para ser um pequeno hospital, lá no asilo, e acabou dando abrigo, então, a escola particular, que veio lá de Limeira, não, pessoal? E abriu-se, então, o ginásio. Depois vira municipal e estadual, que é hoje a escola Comendador Emílio Rumi. E, assim, nós temos ali um pouquinho dessa história, que vocês já ouviram em outros programas. O clube que eu vou falar hoje, especificamente, não seria bem o Lions nem o Rotary. Mas, em função do Rotary Club, que tinha seus associados, que seriam empresários e tudo mais, de uma certa forma, provocou um certo ciúmes em muita gente. Então, como eles tinham umas reuniões todas as terças-feiras, se eu não me engano, então, tinham um jantar, foi criado na cidade um grupo, os Comilões, a Turma do Limpa, eram grupos que, às quartas-feiras, se reuniam para jantar. Com as regras nunca escritas, mas que se opunham, assim, por exemplo, o Rotary tinha muitas regras, tem o cerimonial, o fala, então, esses grupos, olha aqui, tem que comer bastante e tem que falar pouco. Esse grupo de Comilões e a Turma do Limpa, a Turma do Limpa é um pessoal que jogava carteado no Esporte Clube Barbarense, na Rua Dona Margarida, na Serra de Centro. E a Turma do Limpa, que fazia parte do Jubina e tantos outros, acabaram se reunindo em 1949 e fundaram, então, um clube, que seria dos Limparianos, porque Limpa é a Turma que limpa o prato, e Irianos era imitando um pouco os Rotarianos. Então, os Limparianos acabaram tendo reuniões, e até hoje, com mais de 60 anos de atividades, todas as quartas-feiras, eles se reúnem para saborear, sempre cada um dos associados faz a sua pedida, como eles dizem. Cada um escolhe o próximo restaurante, a próxima comida, que vai ser na quarta seguinte. E esses Limparianos, que fizeram parte muito, teve aí o Sérgio Iropodino Alves participando, ele era do Rotary, mas participou de reuniões, e sugeriu que, inclusive, se arrecadasse uma pequena taxa, todos os jantares, para fazer a doação por uma entidade. Isso os Limparianos fazem até hoje. E assim, nós criamos, em 1949, um grupo que é sui generis, é diferente, em cidade alguma existe, que são os Limparianos, que nasceu em função do Rotariano, que tinha uns anos antes, e como lá eram empresários que participavam, aqui eram pessoas simples e que gostassem de jantar, e comer bem. E assim foi fundado esse clube, que até hoje se reúne às quartas da noite, em qualquer restaurante da nossa cidade. Esse foi um pouquinho da história de um dos clubes, de uma curiosidade a mais, dentro da história de Santa Bárbara, de um clube que nasceu, vamos dizer assim, um pouquinho, um pouquinho por uma dor de cotovelo, porque tinha a sociedade, os empresários se reunindo, as terças no Rotary. Então, acabaram fundando esses grupos de quarta para se alimentar, para comer bem, para falar pouco, para não ter regra escrita e tudo mais. Os Limparianos, a turma do Limpa, que ficava no Barbarense, e a turma dos Comilões, que era do Anjo de Jubina, acabaram se reunindo, unindo forças e fundaram, então, depois o que nós chamamos até hoje de os Limparianos. Entendeu para entender, né? Limpa, que é de limpar o prato, e Irianos, que vem dos Rotarianos, imitando o clube dos Rotarianos. Por hoje é só. E até o próximo programa, que eu trai mais uma curiosidade da história de Santa Bárbara do Oeste. Até lá.